Havia sol na praia desse tempo, o mar era tão jovem como nós. Num tolo de gaivotas, despiam-se e vestiam-se os desejos. No teu corpo e no meu, cristalizado, brilhava sem pecado o sal dos nossos beijos. Um barco vislumbrado na lonjura negava-se ao destino de tercais. A brisa regressava dos pinhais a cheirar a resina e a música das ondas em sordina, quase sentimental, ressoava no búzio do areal. Depois vinha o aceno dos penedos, templos de imulação. Ardia neles o resto da fogueira e o fumo que subia do brasilo tornava mais itérea a claridade que nimbava de mítico sentido cada parcela da realidade.